Olá estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Eu, claro que estou muito bem, porque hoje mais uma vez vamos falar de The Vampire Diaries uma série que a gente quase não fala neste canal, não é mesmo? Então no vídeo de hoje eu trouxe alguns finais alternativos e algumas coisas que vocês não sabiam, muito provavelmente, sobre o fim desta série algumas reclamações que as pessoas fizeram sobre o final e tal vai ter explicação neste vídeo aqui Então se você não conhece este canal, se inscreve aí, é super de graça, não te custa nada Também me segue lá no Instagram, no Twitter, que eu estou sempre lá, estou lá praticamente o dia inteiro e eu amo as pessoas conversando comigo no Instagram, confesso E lógico, se você não assistiu a série completa, se você não assistiu o final de The Vampire Diaries preciso informar que este vídeo sim contém spoiler Então continue assistindo por sua conta e risco Nós sabemos que o nosso tefinho, ele se sacrificou no final da série, né? Pro Damon ter uma vida feliz, se sacrificou em prol da vida do Damon Mas nem sempre foi este o final da série, não Na verdade, a Julie Black e o Kevin, eles planejaram o final de The Vampire Diaries lá na segunda temporada Só que eles não imaginavam que a série ia fazer tanto sucesso e durar oito anos Eu dou graças a Deus, porque se fosse o final que eles tinham planejado, ia ser uma bosta Enquanto eles estavam lá, sentados no shopping, conversando, eu fico imaginando a cena Dois escritores sentados assim no shopping, hum, como será o final desta série maravilhosa, né? Como será o final de The Vampire Diaries? Gente, que coisa chique, que coisa da hora Então eles falaram muito sobre a história, sobre o fato dos dois irmãos serem apaixonados pela Helena Essa competição, esse triângulo amoroso, assim, dois irmãos que se amam, mas amam a mesma garota e tal Era óbvio que o triângulo amoroso era muito real ali Então o que eles pensaram em fazer? Eles pensaram que tudo ia acabar, como, gente, até a gente falar é meio idiota Que o Damon e o Stefan iam acabar morrendo, os dois iam morrer E como eles já teriam nessa altura do campeonato explicado, esse negócio do outro lado, como funcionava e tal Iam mostrar o Damon e o Stefan como fantasmas, cuidando e observando a vida da dona Helena Gente, que bosta Só que olha só, pra piorar a situação, eles falaram que ia mostrar ali a Helena ao pôr do sol e tal E muito provavelmente, ela casaria com o Matt Tá difícil até continuar falando, né? Meio, meu Deus E aí ela se tornaria médica, ia ter uma vida super feliz e tal Enquanto os irmãos iam cuidar e observar dela como fantasmas Meu Deus Gente, ainda bem que a série não acabou nessa época, né? Porque eu acho que ia ser o pior final possível de série Mas, como a série durou oito anos, durou muito mais do que eles imaginavam que ia durar Graças ao meu bom Deus Os planos da Julie Plec e do Kevin mudaram completamente Principalmente, amigos, depois da saída da atriz Nina Depois que ela saiu, fez uma cagadinha aí, ia acontecer algumas coisas E aí eu dei graças a Deus que ela saiu Porque senão ia acontecer umas coisas que provavelmente eu não ia gostar Se a Nina não tivesse saído da série A Julie disse que ela queria trazer o triângulo amoroso que já tinha morrido na série de volta Muitas pessoas estão falando que a Julie, ela queria que o Stefan voltasse com a Helena e os dois se casassem Mas o pessoal não vê as entrelinhas em tal Realmente, a Julie, ela queria trazer o Stefan e a Helena de volta Ela disse que ia adorar fazer uma história com que eles se encontrassem novamente Mas na verdade, na verdade, ela queria colocar o triângulo amoroso no bagulho Ela não queria deixar só a Helena com o Stefan e o Damon de boa Ela falou que queria colocar uma confusão na cabeça da Helena Pra ela escolher entre um dos dois Então, muito provavelmente, ela ia acabar escolhendo o Stefan Não era simplesmente os dois e acabar a casar e tal, não Tinha toda uma historinha por trás disso tudo Aí, se a Nina não tivesse saído, ia ter todas essas tretas de triângulo amoroso de novo E a gente ia ver a Helena confusa de novo Ai, com quem eu vou ficar, com quem eu não vou ficar, gente Seria uma chatice Então, por isso, eu dou graça a Deus que a Nina saiu Não é nem só pelo fato de a Helena ter se dentro de game, né Porque eu gosto muito de a Helena Tudo bem se tivesse acabado essa Helena também Eu acho que todas as fases da série são importantes Mas trazer este bagulho de triângulo amoroso pra série ia ser uma grande meta Ela disse que não sabe como ia fazer e como ia acontecer Mas que ela adora esse negócio dessa confusão Ai, com quem será que eu vou ficar? Nossa, Julie Plec parece uma adolescente, né Mas como a Nina saiu, foi impossível ela trabalhar nessa história toda desse triângulo amoroso Então, não ia fazer sentido A Helena simplesmente acordar e tipo Ah, tô apaixonada pelo Stefan agora Então, a Nina saindo, ela meio que cravou o futuro de Delena, entendeu Então, somente por isso aí que teve o final de Delena Ou a Julie ia mudar porque a Julie, ela vive mudando as coisas, né Só que assim, a Julie também disse que a série deixou de ser sobre um triângulo amoroso há muito tempo E aí ela mesmo se contraria no que ela fala Ela disse que a série se trata, sim, sobre a ligação dos irmãos Stefan e Damon E o quanto eles se amam Então, isso já contradiz com o que ela diz que ama um triângulo amoroso Que não sei o quê Porque a série realmente já não se trata mais de triângulo amoroso há muito tempo Desde que o Damon e o Stefan fizeram as pazes lá e se perdoaram A gente sabe que a série sempre se tratou entre os dois irmãos e o amor entre eles Tanto que teve o final de Helena? Teve, os dois ficaram juntos Mas o final da série mesmo, mesmo, mesmo A última cena foi de quem? Damon e Stefan que são Stefan? Stefan que são os grandes reis dessa série E a série se trata sobre o amor dos irmãos e ponto final Só que assim, a ideia central, na verdade, eu já imaginava isso Só que aí eu vi a Julie falando, então foi concretizado Que, na verdade, a história real seria os dois irmãos morrerem Sem ser aquela parada da segunda temporada Ela realmente cogitou a ideia dos dois morrerem no último episódio, lá na última temporada Só que assim, ela falou Ah, eu me nego, um deles pelo menos tem que ter um final feliz E aí ela resolveu sacrificar o querido Tefinho, né? Só que assim, o que muita gente falou e realmente era muito real Quem ia morrer mesmo era o Damon Estava cogitado, estava todo mundo falando E realmente quem ia morrer no lugar do Stefan era o Damon Só que aí a Julie e o Kevin acharam que faria mais sentido se o Stefan morresse ao invés do Damon Aí o que eles falaram, o que é verdade É que pelo menos o que importa mesmo é que os irmãos tiveram a redenção deles E os dois encontraram a paz, todo mundo encontrou a paz Então tá tudo certo Porque como tem esse negócio de outro lado, ninguém realmente morre em The Vampire Davies Só The Origins que foi uma grande vergonha Então falando de The Origins, vamos falar do Klaus Muita gente reclamou E muita gente falou Ah, mas por que o Klaus não apareceu no final de The Vampire Davies? Mas é um absurdo Porque é um personagem que fez isso muito, entendeu? Ele fez muito por essa série Ele foi um personagem importante E eu concordo muito Mas se você souber o que aconteceu por trás Talvez você mude de ideia Mude de ideia em que o Klaus realmente precisava estar no último episódio Mas acontece que o Klaus não apareceu no final de The Vampire Davies Ele ia aparecer mesmo Tava escrito tudo bonitinho o episódio Por que o ator Joseph, ele não podia comparecer? Ele tava indisponível lá pra ir pras gravações Ele tava muito ocupado Então a Julie, a única forma que ela encontrou de colocar o Klaus no final Foi aquela carta que ele mudou pra Caroline Então por isso que o ator não apareceu E foi só a carta Foi culpa do Joseph, gente Vamos culpar o Joseph Muita gente reclamou do quê? Ah, e o final ficou confuso Por que a Helena e o Damon viveram uma vida feliz, junto e tal Só que eles não envelheceram Então as pessoas acharam que isso ficou muito confuso Porque mostra eles falando que eles tiveram uma vida longa, completa e feliz Mas os dois continuaram com a mesma cara, né? Eles não envelheceram nem um minuto Era muito mais sentido se mostrassem eles velhos E aí sim, a gente entenderia a história E entenderia o final um pouquinho melhor Porque a gente ficou... Demorou um tempinho, né? Pra entender o final Eu demorei uns 15, 20 minutos Fiquei olhando assim Aí depois eu... Ah, agora eu entendi Então como um Damon humano e tal Eu realmente, eu também ia gostar de ver os dois velhinhos e tal Eu acho que seria mais coerente Só que, gente A culpa não foi nem da Julie Vocês acreditam que a culpa não foi da Julie dessa vez? Ela disse que realmente estava nos planos Envelheceu o Damon e a Helena Nesta parte Pra gente poder entender a história Tudo certinho Mostrar eles novinho e envelhecer Não sei o que, aquela coisa E que era uma coisa que ela queria muito Mais que o Kevin Que não sei se você sabe Ele ajuda lá a Julie Ele é um dos escritores também De The Muppert Darius Ele disse que não precisava envelhecer A aparência dos personagens de 50 anos Pra ter um final emocionante, não Só que assim, a Julie disse também Que queria muito ter visto essa pegada deles mais velho Incluindo a Bonnie Ela disse que ia colocar uma cena da Bonnie Já com seus 85 anos Morrendo lá de causas naturais Ao lado do Damon Seu melhor amigo Que ela queria muito ver E queria muito mostrar a Bonnie Depois de ter salvo todo mundo De ter feito um monte de coisa A Bonnie ter vivido uma vida plena Uma vida mais assim de boa E morrer ao lado do melhor amigo dela De causas naturais mesmo Só que o Kevin achou todas essas ideias ridículas E aí o pessoal resolveu seguir a ideia do Kevin mesmo E aí acabou como vocês sabem Porque o Kevin ele queria que tudo rolasse no presente No agora Vai ser isso e ponto final E aí foi o que aconteceu Então dessa vez a gente não pode nem culpar a Julie Pelas cenas que não tiveram Essas foram algumas coisas que eu acho que talvez vocês não sabiam Sobre o final de The Vampire Diaries É vivendo e aprendendo Às vezes a gente acaba culpando a Julie pelas cagadas da vida E aí na verdade quem faz as cagadas é o Kevin mesmo Assim gente Os dois são maravilhosos Eu não vou falar que os dois não sabem escrever série Mas eu acho que eles erraram muito nos finais Eu acho que eles pensaram tanto em agradar Em agradar E o que a gente pode fazer Que eles acabaram cagando Entendeu? Então algumas coisas eu não gostei Este fato de não terem envelhecido os dois Para mostrar o final deles encontrando a paz Eu achei meio sacanagem também Porque sei lá Eu acho que ficou muito confuso no momento Depois de uns 15, 20 minutos A gente entendeu o que realmente aconteceu Algumas pessoas que são inteligentes descobriram na hora Mas eu acho que seria interessante Talvez sim mostrar eles mais velhos Na verdade eu acho que seria interessante qualquer coisa a mais Entendeu? Porque eu queria ver mais episódios Então eu sempre vou arrumar uma desculpa Para ter mais episódios E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Quem sabe eu não faço um vídeo desse de The Origins Vou procurar aí Quem sabe Não é mesmo? Se inscrevam no canal Acho que eu já falei isso Me sigam nas redes sociais No Instagram, no Twitter Eu adoro vocês me seguindo por lá E aí a gente se vê amanhã Para o próximo vídeo Tá bom? Super pedido E como eu disse Até o próximo vídeo Nossa, eu tô confusa hoje Tchau 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 Tchau